O Superior Tribunal de Justiça convida todos a participarem da revisão de sua política de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida do STJ. A nova política norteará as atividades e as ações do Tribunal de forma a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, visando a inclusão social das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A pesquisa estará disponível no site do STJ no período de 15 de maio a 16 de junho. Você pode participar da consulta de duas formas. Através de formulário de pesquisa que foi testado e encontra-se acessível para as pessoas com deficiência visual completa ou acessando o vídeo em Libras, com conteúdo proposto para a nova política e enviando suas contribuições para o e-mail inclusão.just.br Se você quiser algum retorno a respeito da pesquisa, envie o seu contato para o seguinte e-mail inclusão.just.br E vamos ao próximo vídeo E aí E aí